Tratamento de Merecimento por Louise Hay Fazer por pelo menos 21 dias seguidos Sou merecedora, mereço tudo o que é bom Não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é bom Agora me afasto de todos os pensamentos negativos, restritivos Liberto e deixo ir todas as minhas limitações Em minha mente sou livre Agora me transporto para um novo espaço de consciência Onde estou disposta a me ver de maneira diferente Estou decidida a criar novos pensamentos sobre mim mesma e minha vida Meu modo de pensar torna-se uma nova experiência Eu agora sei e afirmo que sou una com o poder de prosperidade do universo Assim prospero de inúmeras maneiras Está diante de mim a totalidade das possibilidades Mereço vida, uma boa vida Mereço amor, uma abundância de amor Mereço boa saúde Mereço viver com conforto e prosperar Mereço alegria e felicidade Mereço a liberdade de ser tudo o que posso ser Mereço mais do que isso Mereço tudo o que é bom O universo está mais do que disposto A manifestar minhas novas crenças Aceito essa vida abundante Com alegria, prazer e gratidão Pois sou merecedora Eu aceito, sei que é verdadeira Sou grata a Deus Por todas as bênçãos que recebo Assim é Está feito, está feito, está feito 5, 2, 0 7, 4, 1 8 Ativado agora Deixe o seu like Envie para alguma amiga E se você gosta de assuntos de autoconhecimento e meditação Siga o canal Gratidão por ter chegado até aqui E até o próximo vídeo E se você gosta de assuntos de saúde mental Me siga no Instagram Daiane Moura.terapeuta Lá tem bastante conteúdos publicados E se você deseja elevar a sua autoestima Amor próprio Autoconfiança Merecimento Agende o seu atendimento online Me envie uma mensagem Eu sou terapeuta sistêmica Coach de emagrecimento E consteladora familiar E eu posso te ajudar No seu processo Gratidão Aguardo o seu contato E aí 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 E aí